Aê, me troquei, agora sim eu tô pronto, velho, no estilo pra ir pra piscina, ó, eu tô de shortinho, tá ligado, muito topster designs, e eu tô todo branco, preparado pra tomar um sol, né mano, já passei uns protetores solares também agora, hein, estou prontinho pra ir pra piscina, e é, o meu piscina é isso, que eu tô indo, bicho, calma aí, ô, dois anos, hein, ô, vai casar, meu? E eu não vou casar não, eu tava falando com a galerinha, explicando pra eles que a gente vai ter uma, é, uma bela de uma manhã na piscina hoje, um belo de um dia na piscina vai ser muito das horas mesmo, de verdade, não é mesmo, galera? Ah, aí sim, vai ser top, vai ser muito bom, então vamos descendo, porque o último vai comer sabão, e o último vai comer sabão, ô, ô, para, 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 momento John Kleber, momento John Kleber, Olha só o que temos aqui, hein, olha que legal, galera, que eu fiz, eu mandei fazer um bonequinho do bebê Rick doidão na área, sabia? É, eu queria saber quem que gostaria de ter um bonequinho do bebê Rick doidão na área, aí na sua casa, escreve nos comentários agora, só que, ó, vocês também deixam gostei, beleza? Eu quero ver todo mundo aí pausando o vídeo, dando o like, beleza? E escrevendo nos comentários, eu compraria um boneco do bebê Rick doidão, porque daí eu mando fazer, beleza? Uns bonecos dos bebê doidos e tal, eu quero ter uma noção mais ou menos de quem gostaria de ter, quem sabe eu não sorteie uns bonecos para vocês também, beleza? Não tem desafio de like não, vocês pausem coisa aí para mim, para me ajudar, beleza? Então bora para o vídeo, agora que eles já, já voltaram lá, comentaram galera, já deixaram o like, agora a gente continua para a nossa piscina, não é mesmo? Na nossa piscina? Sim, sim, sim. Só na hora de ficar, tá na hora de tomar o solzinho. Vocês não estão percebendo que tá faltando alguma coisa aqui não? O que? Tá faltando sim. É, então galera, isso aí ó, aqui era onde estavam as coisas da piscina, por que que eu não deixei as coisas da piscina na piscina? Por que? Por quezinho? Por que Godafredo? Por que? Porque a gente vai dar um grau nessa piscina aqui, a gente vai dar uma reformada nela, vamos deixar ela maior, isso mesmo. Que ótima ideia. Isso, eu tô afim de construir um toboágua, um pula doido, como é que fala? Tobogã? Tobogã e trampolim, isso ó, eu deixei várias coisas aqui ó, ó, que da hora. Nossa, que ideia boa. Tinha que fazer os esquemas né véi, tinha que fazer os esquemas aqui ó, deixa eu pegar isso aqui também, que eu vou precisar, isso aqui também, isso aqui também. Vou pegar um pouquinho de tudo né véi, um pouquinho de tudo é bom, é sempre bom, isso aqui também é bom. Beleza, ó, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer pra dar uma reformada aqui véi, é aumentar as paredes. Esse muro aqui não tá muito bom, então me ajuda, joga o muro mais pra longe, esse muro e esse aqui ó, esse aqui só, esses dois. Joga uns três, quatro blocos pra lá, isso, mete o louco aí ó galera, vamos quebrando, calma aí ó, no criativo vocês aí ó. Quem que tá no criativo? Ninguém né? Ninguém. Todo mundo que tá no survival né? É isso mesmo né? Ah é, porque isso aqui é machínima, galera, tem que fazer no survival né galera? Eles gostam de ver construção no survival também. É isso aí. Tá, é, Godalfredo. Por favor. Eu vou dropar aqui uns pedregulhos pra você, qualquer coisa, beleza? Ó, dropei aqui ó, você pega pra dar uma esticada. E eu acho que eu vou fazer até aqui assim ó, e esse faz o muro pra lá, beleza? Faz o murinho pra cá, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá, e tudo certo, beleza? Aqui assim ó, certinho. Ô, vai ter que tirar essa árvore daqui né, a gente já sabe. Não vai ter como. Vamos ter que dar uma acabada. Boa aqui assim ó, tá bom assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa o restinho da árvore aí ó, que vai dar certo. E aqui vou ter que quebrar também. Vou ter que quebrar, vou ter que quebrar. Por quê? Queba, queba, queba. Porque aqui é a área da churrasqueira, a gente vai ter que dar uma arrumada velho. A gente vai ter que dar uma boa de uma arrumada aqui ó. Nessa área da churrasqueira. E vou tampar, vou tampar com pedregulho também aqui. Ô, Godalfredo, depois você bota mais pedregulho aí que você pegou, beleza? Tá, é, ixi, aqui vai ter que meter o louco hein, pelo jeito. Vai mesmo, vai mesmo. Vai ter que tirar um pouco desse mato, assim, aí, beleza? Dá uma ajudada aqui, beleza? Ô, galera, vamos, vamos fazer o seguinte, cada um faz uma coisa. Bruno? Sim? Você vai fazer um toboágua daqui ó, daqui mais ou menos, onde tá essa árvore, beleza? Beleza. Pra cair na piscina. Pode fazer um aqui? E pode, Godalfredo? Mas o muro desse lado ainda não, ainda não. E, Godalfredo, você faz um trampolim aqui, beleza? Um trampolim na piscina aqui ó. É, desse lado aqui ó. Desse lado. Beleza? Ó, eu vou cavar até onde vai ser a piscina. Vai ser até aqui ó. A piscina vai ser até aqui. Isso, mais ou menos. Faz um trampolim que tenha que subir. Escadinha, Godalfredo. Sabe aqueles trampolim que tem que fazer, tipo, dois andares? Com escadinha e tudo mais. Porque, galera, eu falei pra vocês, né? A nossa piscina tá boa, mas ela pode ficar melhor, não é verdade? Verdade. Com certeza. Godalfredo, você não acha que uma piscina de verdade, uma piscina bem topster mesmo, ela tem que ter um trampolim de dois andares, ela tem que ter um negócio pra escorregar na água, não tem que ter não? Não tem que ter sim, velho. Isso daí. E ela tem que ser bem bonita, né? Que nem você tá fazendo aí. Bem bonitona mesmo. E o espaço pra passar tem. Então tá de boa. Se tem espaço pra passar, tá tudo certo, tá tudo beleza. Vou quebrando aqui já esses salchedones. Eu vou quebrando e vou ter que pular na piscina, não vai ter jeito. Não vai ter como. É de sal? O que que é? Salchedone é de sal? Não, salchedone é bagulho de inglês. Eu nem sei, eu tô falando mais ou menos mesmo, tá ligado? E é isso aí, bicho. Entendeu. Entendeu? Entendeu. Certeza? Não. Olha só. E ó, outra coisa. É aqui, desse lado, eu vou fazer mais fundo. Por que que eu vou fazer mais fundo? Porque é o lado onde vai pular lá de cima, Godofredo. Se tá muito raso e pula, machuca, né, Godofredo? É verdade. Você que pula em todos os lugares, já se machucou. Então tem que tomar cuidado pra pular dentro dos bagulhos, velho. Se não cai, aí machuca, eu não quero nem ver, hein, ó. Não quero nem ver. Não vou nem falar, né, bagulho de inglês. Não tem problema, não. Não tem problema, não? Você vai pular de olho fechado? Aí, ó. Caiu. Pulou de olho fechado? Sim. Aí você não vai ver mesmo. Ou vocês já foram em algum clube que tenha uns negócios desse? Eu já fui. Eu já fui também, ó. E vou falar pra vocês. Eu achei muito das horas mesmo, de verdade. Eu não tive coragem de pular. Eu não tive coragem de pular do mais alto, não, velho. Vocês tiveram? Ah, louco. Uma vez que eu pulei, eu resolvi pular do mais alto. Aí eu passei mal. Eu não sei o que aconteceu. Se minha pressão baixou. Eu sei o que aconteceu. Minha pressão subiu. Eu sei. Eu não fui. Não, ele ficou... É, e na verdade... Eu tive um quipo ambulatório de tão mal que eu fiquei. Ele passou mal. É isso que aconteceu. Eu achei que eu fosse morrer. Não, não morre por essas coisas, não. Só se você pegar e bater no canto, na beirada da cabeça. Aí machuca, né, velho? Não, não, não. Eu morro. É. Aí machuca muito. Pode ser que faça doidói que machuca muito. Então não pode. Não pode pular de cabeça no bagulho. Ava, magua. Que horror. É, que horror mesmo. Não pode bater a cabeça, não. Tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado. Olha só, eu tô aqui. Já quase terminando essa vada rosca. Ai, mas eu tô tomando... Tô tomando aqui, ó. Umas tabanadas aqui, ó. Nesse negócio aqui. Tá difícil de cavar, hein? Ô, me ajuda aqui vocês. Que eu tenho que cavar. Eu preciso de uma pá, velho. Que eu não tenho. Tá osso, viu? Eu tô ficando sem ar aqui embaixo, hein, ó. Deixa eu subir. Eita, miserado. Deixa eu subir. Vou precisar de ajuda aqui, ó, de vocês. Vocês estão com uma pá? Alguma coisa? Eu tô aqui. Eu tô com a picareta aqui, ó. É, alguém pega uma pá aí, velho. Toma, aqui, ó. Regaça. Cadê, Godofredo? Joga na piscina. Joga na piscina? Olha lá. Cadê? Eu achei. Achei agora. Boa, Godofredinho. Agora você é um metedor de louco oficial, hein, velho. É verdade? É verdade. Meteu louco como nunca. Godofredinho. Cuidado aí. Vocês estão embaixo da água aí. Ô, seus malucos da cabeça. Vocês vão morrer afogados. Isso sim, hein, ó. É. Eu não quero ter que salvar ninguém, não. Tamo quase terminando de arrumar a nossa piscina. Porque é assim, galera. É muito boa a parte de se divertir, né? E a parte de construir as coisas, ninguém percebe. Então vocês aqui no vídeo de hoje vão perceber que as coisas dá trabalho pra fazer. Não é fácil não, não é mesmo, galera? Dá um trabalhinho. É, ó. É, coloca argila. Cadê a argila, velho? Algum de vocês pegou a argila. E com ela aqui, quer que eu coloque? É, coloca argila lá no bloco de baixo aí, ó. Aqui assim? Não, 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 não. Desce um andar, entendeu? Ah, desce um? Tá bom. Tem que descer um andar aqui, ó. Aqui onde eu tô quebrando, ó. Tá vendo? Sim. Coloca aí, coloca aí. Não andar de baixo. Vou colocar. Isso! Agora você entendeu. Sim, sim, sim. Muito bom, Diego. Agora nós estamos terminando essa paz arosca. Isso aí. Cuidado aí, vocês. Beleza? É, coloca o chalcedone lá embaixo. E a gente tem que quebrar isso aqui agora. Colocar chalcedone também. Que é marmos todo de sal com o quê? Chalcedone. Com chalcedone que deve ser a mesma coisa que a gente não sabe. É sal de manhã. Chalcedão. Chalcedão. Isso daí mesmo. Muito bom, Bruno. Você é muito inteligente, velho. Chalcedão. Chalda, Ivone. Chalda, Ivone também. Pode ser. Terminou, Godofredo? Você é muito profissional, hein, Godofredo. Quer mais bloco de argilha aí? Pelo amor de Deus. Esse cara é muito bom, velho. Mas não, isso é bom, né? Olha, que deu um bug aqui do milênio, velho. Tá vendo? Calma aí, calma aí que eu vou arrumar. Calma aí que eu vou arrumar. Tudo tem jeito. Cadê o balde de água que tava dentro do baú? Vou ter que buscar água. Que faltou água. Tem que ter mais água pra encher a piscina. Não é pra pegar na piscina. Como é que é? Não é pra pegar na piscina. É, mas aí eu vim aqui pegar no lago, que é algo mais realista, entendeu? Ah, tá. Tantinha. É porque assim, na vida real, você não tem como tirar a água do mesmo lugar e pôr no mesmo lugar que ele vai encher o mesmo lugar que tava a água do mesmo lugar. Não é assim que funciona, né, meu amor? Com certeza. Dá probleminha isso daí, velho. Mas imagina na vida real. Como é que é? Teria que fazer um monte de coisa. Eu não acho legal isso aqui não, hein? Calma aí. Na vida real é difícil fazer trampolim. Na vida real é muito difícil, Godafredo? Não é? Olha que bug, velho. Eu coloquei um balde em cima da água, velho. O que é que eu tenho aqui, velho? Ó, essa água aqui tá mais bugada que tudo nesse planeta, né, velho? Acho que é por causa do tobogã. Olha esse bug, velho. Que que é isso, miseradoida? E eu tô aí bugado mais ainda. A galera viu o que aconteceu aqui, velho? Olha lá. Meu Deus, deu um bug no Minecraft tenebroso. Meu amigo. Não dá pra botar água aqui, gente. Dá mesmo não. Bugou tudo. O que que aconteceu aqui, velho? Calma aí, calma aí. Você tá vendo, Godafredo? Tá vendo. Deu um bug do Milênio aqui, velho. Severo. Calma aí. Olha só que engraçado. Você já viu isso? Não tá vendo, não. Acabamos de presenciar um bug do Milênio aqui do Minecraft, Galera. Sabe o que que a gente vai fazer com isso? Botar. Botar esse... Eu ia falar nada, mas ia ser muito sem graça. É, vamos colocar esse bloco aí, ó. Pra fazer um design na nossa piscina. Que que você acha? É o jeito. É? Coloca água aí na beira então, Godafredo. Me ajuda aí. Mas, ó. Muito legal ver esse bug aqui no Minecraft, né, meu? Eu gosto de ver bugs e tal de Minecraft. De verdade, eu gosto mesmo. É, eu acho divertido, mano. Ver uns bugs do Milênio, ó. Aí, já arrumei aqui. Tá suave, Erson. Agora só falta tampar lá embaixo, Godafredo, ó. Tá vendo? Ah, não. Lá embaixo e aqui no meio também, ó. Vai ter que botar água aqui. Calma aí. Boa. Olha que também bugou! Aí, deu certo. Nossa! Eu ia ficar em choque, galera. Completa aí, completa aí as coisas. Isso. Boa, 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 boa. Eu preciso de água aqui pro toboágua. Não, não, não. Conseguiu arrumar água, Godafredo? Não, não. Você é muito profissional. Coloca água em volta tudo aí. O Bruno precisa de água pro toboágua? Beleza. Sim. Calma aí, calma aí. Sim. Aí, bugou também? Que isso? Que isso? Sim. Deu ruim, hein? Olha lá. Bugou aqui também. Eu acho que é a ondulação. Acho que é aquele bloco de baixo, Rick, ó. Deu, deu. Boa, Godafredo. Olha que da hora que ficou esse toboágua, mano. Uh, a gente podia botar uns antibloques assim, ó, Bruno. Na beira, assim, ó. É, sabe se... Ó, já sei. Tive uma ideia. Tive uma ideia, Bruno. Ó, se liga. Você vai ver que da hora que vai ficar. Uma boa de uma ideia. Vai continuando aí, vocês aí, pessoal. Aí embaixo, vocês. Me mete o louco no rolê. Você tá entendendo, Bruno? A ideia é boa? Tô entendendo. Muito boa essa ideia. Eu gostei. Você também. Ó, coloca aqui. Boa. Assim, ó. E aí, o que que faz, ó? Vim aqui, ó, clicando desse jeito e vai abaixando, ó. Vai abaixando. Boa. Ó, profissional. Esquema totalmente profissionalizado aqui, ó. Pelos bebê doido. Bicho do mato, velho. Que nesse caso é bicho da água, né? Aqui, ó. Como é que é, Diego? Eu acho que tá bugando por causa desse negrau aqui, não é, Rick? Ah, pinta de azul, pinta de azul. Bugando o quê? Aqui, ó. Esse negrauzinho aqui de baixo, aqui, ó. Não, não tem problema. Tá certo agora. Tá certo, tá certinho. Ô, sabe o que pode fazer aqui, ó? Tive uma ideia boa. Tem como dar uma tampada aqui também, ó. Deixa eu ver. Assim. Aí, assim. Boa! Entenderam? Boa! Só pinta... Ficou bonito. Aí, pinta de azul ali agora também. Sim. Pinta de azul. Muito bom. Nossa, velho. Ficou muito lindo. Isso daqui. Vamos testar agora. Vamos testar. O nosso toboágua. Nosso trampolim. E dá... Não, antes tem que dar o toque final. Toque final. É isso aqui, ó. É isso aqui também, ó. Tem umas coisas aqui pra gente colocar. Deixa eu colocar aqui. Pra gente tomar um sol, né. Ficar de boa. Aqui, né. Tranquilão. Coloca também isso aqui, ó. Calma. Isso. Isso aqui. Isso aqui também. Aí, outra cadeira aqui, ó. Agora, vários coolers, ó. Vários coolers. Olha quanto refrigerante que tem. Quanta coisa. Gostosa. Que delícia. Das horas. Não ficou muito melhor, galera? Ficou massa. E não é de pizza, né. E não é de pizza. Não é de pizza. Viu, Godolfredo? Se ferrou. Uou. A galera viu como tava bom ali. Fiz um negócio muito top. Só que aí não dá pra tirar essa madeira daqui, ó. Godolfredo. Dá sim, ó. Deu certo. Agora dá pra gente brincar de basquete. Que vai ser muito louco. E tem tipo uma parte aqui que tem que fazer uma curva. Isso daí vai fazer o quê? Faz parte. Ô, Godolfredo. O que você falou? Será que você podia fazer? O que? Lembra aquele negócio que eu deixei nas suas mochilas de construção de casa camuflada? O que? Umas tábuas aqui, ó. Você podia colocar tipo umas bancadas de mesa aqui pra gente fazer o churrasco? Umas mesas aqui, ó. Isso. Pra gente... Isso daí. Pra gente arrumar as coisas do churrasco. Isso aí, ó. Arruma aí uma área de churrasco aqui na direita. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Boa. Eu boto as bancadas aqui assim, ó. Também, ó. Isso. Muito bom. E aí você pinta com... Ah, dá pra pintar com esse negócio aqui, ó. Nem vai precisar dos seus negócios. Ai, que bonito. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aí você vai botar alguma coisa? Não, mas é pra ficar bonitinho aqui. Ficou bonitinho, então. Muito bom mesmo. Parabéns pra todos nós. Agora vocês podem entrar dentro da piscina comigo testando os bagulho, beleza? Eu tô com bola de basquete aqui, ó. Várias bolas de basquete. Eu vou deixar algumas no baú pra vocês. Também. E vamos que vamos, meu amigo. O bagulho vai ser louco agora. Ó. Eu já vou testar aqui esse negócio aqui. Vou subir já, hein. Olha, que alto, velho. Vou subir, subir. Vou testar. Me espera aí embaixo. Doli uma. Doli, dois, dois, três. Oh, yeah. Nossa, amigo, que da hora, velho. Muito da hora. Nossa, então rapidão. Muito bom. Ah, o Diego já desceu com a bola na mão de basquete. Eu tô com a bola que eu tô afim de jogar já. Olha aqui, ó. Tem um trampolim. Uau, blam, pulei. Muito legal. Agora sim, galera, podemos falar que é uma construção dos bebês loucos. Porque, ó, vocês não concordam comigo? Ó, sobe aqui em cima do trampolim. Sobe aqui no trampolim, vocês. A galera vai entender. A galera que assiste aqui o canal há bastante tempo, vai entender. E a galera que tá assistindo há pouco tempo, vai começar a entender. Aqui, os bichos do mato, eles têm que fazer os bagulhos das horas, mano. Não pode ser qualquer piscina. Tem que ser uma piscina zica do pântano mesmo. Uma piscina zica das piscinas mesmo. Da hora, né, Godofredo? Não. Não? Por que não? Não, porque é só bonita a piscina. Não pode ser zica? Não. Ai, galera. Quem não sabe, vai entender também agora. Godofredo odeia a palavra zica. Então, vai ter que falar outra coisa. É, vai ficar muito topster, Godofredo. Topster das piscinas. Isso daqui. Então, a gente vai testar agora o maior salto de todos. Calma aí. Olha só, Rick. Olha só, Rick. Aqui, gente. Olha só. Olha a cesta. Calma, volta. Uou. Errou. Nossa, cuidado, Godofredo. Me empurrou. Ele me empurrou. Eu acho que... Eita, empurrou outro também. Olha só, Godofredo. Nossa, Godofredo. Tem uma joaninha. Olha que bonitinho na ponta ali, ó. Do bagulho. Ah, tá caçando? Tem uma joaninha ali, ó. Vermelhinha ali, ó. Ah, não. Isso. Ih, ih, ih. Ih, caiu. Caiu. Ai, meu Deus. Olha só. Vocês têm que tomar cuidado pra fazer isso. Que se empurrar lá de cima machuca, sabia? Ah, não. Na vida real pode machucar. Não pode empurrar, não. Tá, galera? Não pode, não. É. Mas vamos fazer um salto dos bebês juntos pra encerrar o vídeo. Todo mundo, ó. Vem cá. É isso que eu queria fazer. Vamos, vamos, vamos. Bora nessa. Vai ser o salto mais topster de todos, galera. Você tem? Junta todo mundo aqui na frente, ó. Fica todo mundo na pontinha. Todo mundo na pontinha. Vai. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, Bruno. Eita, Diego, meu Deus. Vocês estão empurrando aí, hein? É, ô, Bruno. Meteu louco, né? Descontou. Não, não fui eu, não. Não fui eu, não. Beleza. Ó, vem aqui no cantinho que a gente vai ensinar o vídeo monstro agora. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou muito topster. Ficou muito da hora. Eu gostei muito. Do resultado. Olha que da hora que ficou. Vamos encerrar agora com o pulo duplo carpado do triplo mortal perfeito dos bebê louco. Dole uma. Wow. Dole duas. Yay. Dole quatro. Yo. Dole setenta e sete. Wow. Pula. Yeah. Desce o like se vocês gostaram do vídeo. Comenta aí. Me siga nas redes sociais, beleza? Tem vídeo no canal todo dia sete da noite, galera. Falou. Tamo junto. Vamos. Yay. Tch. Boom.